Olha o estilo do prego, parece um bicho, cabeludo, barbudo, gordinhas Tô numa dieta de engorda aí gente, puxando um ferrinho, tentando dar uma melhorada na carcaça Tá difícil, é difícil Quando eu escuto aqueles caras falando É, eu não quero ir pra academia porque não quero ficar fortão, pá, bombado Eu falo, meu irmão, tu não vai ficar bombado, cara, é difícil, meu irmão, é difícil E a ideia não é essa, né, é só dar uma melhoradinha, né gente Sempre tem que tentar melhorar um pouquinho Aí, chegando na vara agora, dei um cooperzinho, já tô com a língua lá no chão Pontal do Sul, com aquela marola Um ventinho, sei lá que vento que é esse Que deu uma balançada Hoje é dia 23 de setembro, segundo dia da primavera Eu ia gravar ontem, achei que não tinha nada, cara, tinha umas ondinhas, tava sem vento Tava calor, entre aspas, né, porque não tava ventando E hoje, caiu esse vento aí, balançou Ficou no aqui, aquilo, ó, mas tem uma espuma lá Olha lá, prego, remando, não foi E aí eu resolvi dar uma remada hoje E... e é isso, galera Tentar voltar com os vídeos aos poucos Não sei se eu já avisei aqui, mas tô terminando o estúdio lá em casa Tá ficando bonito Só falta agora lixar e pintar E levar minhas tralhas pra lá Que é uma mesinha só, só um lugar pra eu me concentrar um pouco melhor Aí a gaivota Aí a vala Pô, gente, marolinha Mexida Criaca, né? Não vou nem alongar hoje, não façam isso em casa O prego já se quebrou por não alongar Mas aí, ó, vamos remar, vamos remar Acho que eu vou deixar o vídeo tocando Porque eu só vou pegar umas três ondas E olha lá ainda, né? Do jeito que tá essa vala aí Não sei nem se eu vou pegar onda Não, vou pegar alguma onda assim, lá fora Olha lá, marolinha, ó Sempre dá, de pranchão sempre dá Ah, velado Vamos Olha aí o sol se pondo Lindo demais, graças Ih, fora Solzinho já era, hein, galera Aqui o coquinho, impossível Quebrando no seco Tem dois pregos ali só Que eu não conheço A princípio Veio umas duas séries, os caras não pegaram nada Mas tá bom É assim mesmo que aprende Tentando cada vez mais Vambora, passa a arrebenta Dá um mergulho Ai, gente, sério Tá essa hora da hora do arrependimento Foi E aí Vamos Vamos Acho que aqui já dá pé Quando dá pé tem que ficar em pé Porque o pranchão não fura onda O pranchão toma na cara Se eu pegar uma série dessa E ir até ali, a junção Deito na prancha e vou embora Olha aí, olha aí Tem um surf aí Dá pra surfar essa daí De pranchinha, inclusive Deixa eu ver Tchau. água clarinha achei que ia dar pé mas não dá pé mas a água tá bem boa ah galera mais um inverno né graças feliz que passou mais um inverno aliviado daqui pra frente a água só vai ficar melhor show 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 shows bebê é um professor da minha esposa de autoescola que fala assim shows bebê acho engraçado já virou bordão lá em casa aí aí Deita em cima do pranxão pra não perder ele Será que vai aqui? Isso que vai, hein? A remada do pranxão é boa, mas... Boa, mas nem tudo Não sei se dá pra ver na câmera, na real o GoPro é bem ruim quando escurece assim A serra bem desenhadinha, alguns jatos desenhando no céu Sol já se foi e a lua estava aqui em algum lugar, já perdi ela Aí, outra direita Ixi, tô mal, hein? Perdi mais uma Boa galera É essa horinha aqui que você fica esperando a onda que não vem nada Que basta esfriar, cair Mas a água, no geral, já tá tranquilo Dá pra aguentar uma hora, tranquilo Ontem, uma senhora parou na rua E aí, como é que tá a água? Eu falei, tá de boa Tá de boa, gente, já Dá pra surfar uma hora, tranquilinho Esses dias que teve altas aí eu caí Só no pelo, né? Trouxe em roupa e foi tranquilo Ah, será? Passa Bora, Rani Vamos Vamos lá 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 Tchau, tchau.